Gente, atenção, segurado do INSS, viu? É que o INSS não pode mais bloquear o auxílio doença sem uma nova perícia médica. Nós vamos agora com a Kelly Martins, que traz essas informações pra gente. Kelly? Segurados do Instituto Nacional do Seguro Social, que recebem o auxílio doença, não podem ter o benefício cortado sem antes passarem por uma perícia médica. É o que determinou um juiz do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Por conta da pandemia, o INSS suspendeu as perícias médicas para concessão do auxílio doença, hoje chamado de benefício por incapacidade temporária. Os atendimentos já foram retomados, mas de forma agendada, o que poderá gerar demora para a realização de exames médicos trabalhistas. De acordo com a sentença, o benefício após concedido só pode ser suspenso ou cortado com avaliação médica. Com a decisão, o INSS deverá manter os pagamentos do auxílio doença assegurada até a realização de uma nova perícia médica.